T-Voz, sua TV online. Bom, e agora o T-Voz está aqui no grupo Biossoja de São Joaquim da Barra. Acontece nesta manhã a inauguração de uma nova linha de produção aqui da empresa. Foram investidos mais de 2 milhões de reais nessa nova linha. E a gente está aqui esperando todos os detalhes. Ali atrás a gente vê os funcionários também aguardando essa inauguração. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como que ficou esta nova linha. E todos os detalhes sobre esse assunto você confere agora aqui no T-Voz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E agora a gente está aqui dentro da cidade. Desta linha de produção que vai ser inaugurada neste momento. Os funcionários, os colaboradores estão todos aqui reunidos da empresa para participar desse momento histórico. Desta linha de produção com equipamentos de última geração e automatizados. Ela foi montada e projetada pela empresa Netze. Líder mundial no segmento de dispersão e moagem. De acordo com a empresa, o mercado de fertilizantes modificou muito nos últimos anos e a Biossoja, entendendo isso, que seria necessário se modernizar, está inaugurando finalmente esta linha de produção. E agora a gente conversa com o José Roberto, que ele é diretor de marketing aqui do grupo Biossoja. José Roberto, o que vocês montaram aqui hoje para esta inauguração? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Fundamentalmente nós quisermos reunir os nossos colaboradores todos. A ideia é que todos compartilhem dessa nova etapa da empresa. Fizemos um investimento de relevância para oferecer nutrientes de uma forma mais eficaz para o setor agrícola. E queremos sempre que o nosso time, que a nossa equipe, os nossos colaboradores participem disso conosco. Aqui nessa nova linha de produção, vocês vão produzir um produto novo, seria um fertilizante novo, diferente? Queria que você explicasse um pouco sobre esse produto. Trata-se de um fertilizante novo, são nutrientes em partículas bastante pequenas, de forma tal a que nós possamos ter um melhor aproveitamento deles pelas plantas. E com isso, nós conseguimos ter um melhor nível nutricional nas culturas. Agora a gente mostrou aqui, fez imagens do novo espaço, do novo prédio, que foi construído. Essa linha não existia antes, né? Qual foi o investimento que vocês fizeram, colocaram aqui na empresa para construir essa nova linha? Esse investimento esteve na ordem de 5 milhões. Trata-se de fato, é de uma unidade completamente nova. Mesmo considerando as incertezas macroeconômicas existentes no país, nós resolvemos manter o nosso plano de investimento, que envolve o investimento nessa unidade, que é uma unidade moderna, eficaz, e que contempla outros investimentos para o futuro. O grupo Biosogia tem uma forte ligação com o setor agrícola, e se tem uma parte do país que segue funcionando muito bem, é a economia agrícola. O país não apenas tem vocação para a produção de alimentos e energia, como tem uma grande competência para fazer isso. Agora com essa inauguração também, vocês vão contratar funcionários, ou estão em fase de seleção, ou já contrataram seus funcionários. Quantos colaboradores novos vocês precisarão para essa nova linha de produção? Porque também a gente sabe do cenário muitas pessoas demitindo, agora vocês vão precisar de novos funcionários. Uma boa notícia, né? Não há dúvida. Parte dessas contratações já foram feitas, de forma tal a que nós já possamos acelerar com o funcionamento dessa nova unidade, e uma outra parte deverá ser contratada ao longo dos próximos 90 dias. Porque daqui até o final do ano nós devemos operar com essa unidade em um ritmo bastante acelerado. Então, é fundamentalmente, nós não temos um número previamente definido, mas à medida das necessidades faremos as contratações, sim. Na realidade, esse ano, o grupo Biossoja vem fazendo contratações desde o início do ano. O grupo Biossoja vem fazendo contratações desde o início do ano.